Sangue de gaúcho, velho sangue de bravô Sangue de gaúcho, ah, sempre teve seu valor Gaúcho, tu estás me ouvindo, sinta-me o sangue do meu Relembra teus velhos pagos, de onde o sol teve nascer Se és gaúcho da serra, você foi de tempo fora Não te esqueças que é João Gaúcho, de onde o nino é no sol Bom dia, meus amigos, bom dia gaúchos e gaúchas de todas as querências Como diria Antônio Augusto Fagundes, nosso saudoso e grande apresentador do Galpão Crião Mais uma vez, trazendo atrações aqui direto do Parque da Roselândia Grande Parque de Rodeios, um dos grandes locais de eventos tradicionalistas No Alto Médio, no Norte do Estado ou no Planalto do Rio Grande do Sul Muito obrigado mais uma vez a você que todo domingo nos dá a honra da audiência A você pelo Brasil inteiro, a você que nos assiste na Argentina Meu amigo José Belaz, lá em Santo Amé, muito obrigado sempre pela tua audiência Pessoal lá de Santa Rita e de Santa Rosa, no Paraguai Onde temos grandes amigos que também assistem o nosso programa Obrigado então em nome desses, a todos que à distância acompanham o nosso programa Apo neuroses retiro, quando vou fazer churrasco Deixa a carne mais macia, que não dura feito um casco Mas é coisa de um taura que corre longe do fiasco Usar a carne bem gorda e os espetos é o mesmo lasco Com paixones monotório, espeto bem esse bicho O fogo eu organizo, como ajeitando o campicho E um mais cinco reis atendo, pois por pouco não me bicho Assim me disse Dom Lelo, que pra lhe dar deu capricho Retiro dela a minga, desta costela janela Tiro uma tambra em cima, labaredas meto nela Faço em mantas o quarto e salvo lá na gamela As lagarta não tem jeito, deixo tudo pra panela Esse churrasco, churrasco vê lá na manhã Essa tala boa neurose, é pelanca vulgarmente Até protege o assado, mas na boca o povo sente Depreciando o meu churrasco, o orgulho de nossa gente Que faz delícia a campeira e cortes de antigamente Se tem alguém que duvide, dê tudo isso que eu digo Pendura a carne no gancho, toma um mate meu amigo Bota pra gelar o chope e deixa o resto comigo Que é festa do churrasco que faço junto contigo Retiro dela a minga, desta costela a janela Tiro uma damba de cima, na pared das metonelas Faço em mantas o quarto e salgo lá na gamela As lagarta não tem jeito Deixo tudo pra panela Pode fechar a galera Gostei que chamasse a próxima música e depois dá uma sequência A próxima música então, música, eu vou deixar o meu companheiro William apresentar Um shot, ideia e bagual Um shot que fala do amor do gaúcho Porque o gaúcho também gosta de viajar pra rever sua prenda E uma parceria então minha com o poeta Djalma Pacheco do Esteio Seja no pelo que for Pouco importa se é Zebruno ou Veiro, Mouro, Lobuno, Baiuzain ou Pangaré Pra ter ver minha morena Qualquer pelo vale a pena Vou até mesmo de a pé Posso ir na douradilha, na gatiada, na cordilha ou na rosilha colorada Pra ter encontrar minha flor Pra ter encontrar minha flor Ensino pelo que for E fazer o pé com a estrada Pode ser no meu tostado No vinagre, no bragado No ruano ou no picaço Pra ter dar o meu carinho Domingo saio cedinho Eu tomo do teu abraço Pra ter encontrar minha flor Pra ter encontrar minha flor Pra ter ver minha morena Pra ter dar o meu carinho Saio a trote no caminho E a estrada fica pequena Pra ter encontrar minha flor E te dar o meu carinho Saio a trote no caminho Seja no pelo que for Pra ter entregar meu amor Pra ter ver minha morena A estrada fica pequena Seja no pelo que for Talvez vá no rabicano No salgo ou no tobiano Ou no bairro encerado Pra matar minha saudade E beber felicidade Só se tiver ao meu lado Quem sabe vou no alazão No colorado ou pinhão No pão ou no azulego Pra ter ver minha morena Vou sair de madrugada Coração cheio de apego Talvez ensino de madrugada Talvez ensine o melado Branco, preto ou rosado Ainda não escolhi a cor Pouco importa em que pingo Quando chegar o domingo Vou te entregar meu amor Pra ter encontrar minha flor Pra ter encontrar minha flor Pra ter ver minha morena A estrada fica pequena Pra ter encontrar minha flor E te dar o meu carinho Saio a trote no caminho Seja no pelo que for Pra ter entregar meu amor Pra ter ver minha morena A estrada fica pequena Seja no pelo que for Seja no pelo que for Seja no pelo que for Eita, coisa linda! Quero agradecer mais uma vez a você que está nos assistindo Estamos aqui no Rincão dos Boca Seca Complexo Turístico do Passo Fundo No Parque da Roselândia Onde acontecem os maiores eventos São o Chescos Do Planalto Médio, do Rio Grande do Sul Miguel Pereira, obrigado por estar conosco Quero que tu chame a primeira música e depois nós conversamos Depois nós conversamos O Gil de Bombach Vamos ouvir! Eita! Com baixa larga e um jeito de empachola Lenço vermelho e odor de água de cheiro Chapéu tapeado firmando longas melenas Espalhando o pé num bugiozito bem faceiro Fazendo ronco no compasso do bugio Esticando o fole com o despachado gaiteiro Um salão lotado mandando frio a lacria Num surongo chupro no jeito flor de campeiro Um salão lotado mandando frio a lacria Num surongo chupro no jeito flor de campeiro Abaixaria o ronco surdo das matas Vários e passos renguados na marcação Para assaldar o bugio, parente mais antigo Que foi roncar no mato pra escapar da extinção Abaixaria o ronco surdo das matas Vários e passos renguados na marcação Para assaldar o bugio, parente mais antigo Que foi roncar no mato pra escapar da extinção Música Alapuxa, noite buena por demais Caetano e goeiro acompanhados do violão Escorado nos braços da prenda linda Gastando peito pra manter a animação Daqui a pouquinho vem raiando um novo dia Noites de ronda que não saem da memória Um parafuxo nesse pago não se cria Tem que ser taura pra fazer parte da história Um parafuxo nesse pago não se cria Tem que ser taura pra fazer parte da história A baixaria o ronco surdo das matas Ares e passos venhados na marcação Para saudar o bugio parente mais antigo Que foi roncar no mato pra escapar da extinção Na baixaria o ronco surdo das matas Ares e passos venhados na marcação Para saudar o bugio parente mais antigo Que foi roncar no mato pra escapar da extinção Aula puxa a noite boa na purdemaz Gaita e legueiro acompanhados no violão Escorado nos braços da prenda linda Gastando peito pra manter a animação Daqui a pouquinho vem raiando um novo dia Prodito da noite que não saem da memória Um parafuxo nesse pago não se cria Tem que ser taura pra fazer parte da história Na baixaria o ronco surdo das matas Ares e passos venhados na marcação Para saudar o bugio parente mais antigo Que foi roncar no mato pra escapar da extinção Na baixaria o ronco surdo das matas Ares e passos venhados na marcação Para saudar o bugio parente mais antigo Que foi roncar no mato pra escapar da extinção Eu vou passar pro meu parceiro Ari Riff Pode anunciar a próxima música aí meu parceiro Isso aí, vamos cantar um pouquinho então Vamos cantar Entardecer Gravado por Leopoldo Rassier Um matiz caboclo Pinta o céu de vinho Amada Pra matear sozinho Pra matear sozinho Todo pago é pouco Todo céu se agita O horizonte é louco Uma matiz caboclo Uma matiz caboclo Me perder de pista Amada 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 Por me ver sozinho Não me apego a nada Não me apego a nada Amada 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 Por me ver sozinho Não me apego a nada Amada Amada Pelo céu arriba, o sol do empear-te Em sofrimento macrista, quando o desertista Vem pintar a tarde Amada, amada Por viver sozinho, não me apego a nada Amada, amada Por viver sozinho, não me apego a nada Um matiz de chumbo predomina agora Vem chegando a hora De pensar meu rumo Ao sonhar do rumo Mais além do puente Onde viva o sete Eu sonhar reúno Amada, amada Por viver sozinho, não me apego a nada Amada, amada Amada, amada Amada, amada 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 Sou um gaúcho feliz, minha morada é num galpão E alguns secos de anjico feito bancos pelo chão Um meio saco de milho, um travesseiro de cesteado Os pelegos e trapilhos para o resto da noite Tem rendas de picomão que o horário vem tecer Um velho fogo deixando que amanhece aquecendo Uma mata de charque é meu quadro de paredes Eu pego água da bica pra matar a minha sede E uma mata de charque é meu quadro de paredes Eu pego água da bica pra matar a minha sede Estou de mão no meu palheiro Um crioulo feito a mão Que acendo rei ligeiro Na tentada de adição Na vida boa que levo Eu de nada mais preciso E a Deus só agradeço e me sinto no paraíso Estou de mão no meu palheiro Todo em mão no meu palheiro Um crioulo feito a mão E a Deus só agradeço e me sinto no paraíso Quando chega a tardinha eu convido a companheira E a maquiada já começa Mexiando da chaleira Se não há tem pra me aprenda Perfumado de fumaça Estrinchada em faceiro Não tem boia que não faça Depois da erva lavada Eu abraço meu violão Pra expressar o sentimento E mora no coração Faço versos de improviso Do meu jeito bem faceiro E me alegra eu cantar Este canto galponeiro Faço versos de improviso Do meu jeito bem faceiro E me alegra eu cantar Este canto galponeiro Estou de mão no meu palheiro Um crioulo feito a mão E a sendo bem ligeiro Na tenteada condição A vida boa que levo Eu de nada mais preciso E a Deus só agradeço E me sinto no paraíso No demão no meu palheiro Um crioulo feito a mão E a sendo bem ligeiro Na tenteada condição Na vida boa que levo Eu de nada mais preciso E a Deus só agradeço E me sinto no paraíso A cada ano celebramos O canto que se fez gigante Na rudeza dos tempos A forja grande do ser Das terras verdas A busca de novos horizontes Parabéns Erechim Da prosperidade Do bem viver O campo pequeno Povo de garra e fé Monarcas em versos Cantos e gaitaços Abraço cinchado Capital da amizade Na firmeza do aperto De mão sincero Que serve o chimarrão Da hospitalidade No abraço da terra E a todos acolhe Que serve o chimarrão Da hospitalidade No abraço da terra E a todos acolhe Parceiro velho Coração não se engana São tantos caminhos Que levam a Erechim Amores e encantos O viver com gana Nas belas paisagens Com fulgor e sem fim Parceiro velho Coração não se engana São tantos caminhos Que levam a Erechim Amores e encantos O viver com gana Nas belas paisagens Com fulgor e sem fim Pés descalços No longo da terra frua No semear de porvires Amores e esperança No silêncio da noite Que aquieta a lua Repouso dos amantes Em pai ao grande Sonhos e paixões Do jovem jornaleiro Reverência, mulher, mãe E companheira Marcas de tempos e eras No castelinho Abençoa a Erechim Por todos amada Marcas de tempos e eras No castelinho Abençoa a Erechim Por todos amada Parceiro velho Coração não se engana São tantos caminhos Que levam a Erechim Amores e encantos O viver com gana Nas belas paisagens Com fulgor e sem fim Parceiro velho Coração não se engana São tantos caminhos Que levam a Erechim Amores e encantos O viver com gana Nas belas paisagens Com fulgor e sem fim Nas belas paisagens Com fulgor e sem fim Pós-graduação Uri Erechim Viva aqui seu novo mundo Presencial ou 100% EAD Inscrições abertas Uricer.edu.br Barra pós Pós-graduação Uri O conhecimento muda sua vida O ondebra Pós-graduação? Pós-graduação Uri Legenda Adriana Zanotto Meu nome é Exídio, sou diretor da Plax Metal. Nós estamos inseridos na comunidade de Erechim há mais de 35 anos. Nós temos hoje mais de 500 colaboradores que fazem parte da empresa Plax Metal e nós temos orgulho de fazer parte da história de Erechim. Trabalhamos com cadeiras corporativas, onde atendemos todo o território nacional e alguns países da América Latina, imóveis escolares. Nós entendemos que para ter produtos competitivos e com boa qualidade e bom preço para o mercado, nós temos que trabalhar com as pessoas, com nossos colaboradores, para que eles consigam, juntamente com a empresa, acompanhar essa nova tendência de mercado e as novas tecnologias que vão surgindo no mundo. Nós da família Plax Metal temos orgulho de fazer parte da história de Erechim. Parabéns pelos seus 104 anos. Você faz parte do Clube Master? Tinha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem para o Clube Master. Está no Master? Está em casa. Há mais de 20 anos no mercado, com suas amplas instalações em Erechim, Rio Grande do Sul. Raça Campeira, a encilha completa para o seu cavalo. A pilxa para peões e prendas desde o recém-nascido ao Chiru. Fábrica própria de botas, botinas e chinelos campeiros. Belíssimos tapetes em couro. Artigos para presente, creme e graxo, garantia de vida longa para artigos em couro. Raça Campeira, qualidade e tradição. Vem pra Cate!